A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA EMPLOYEE A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Como você está? Eleva. Como você está? Sua. Sua? Você não vai me desrubar em noite. Não vai lá pra essa pala? Ele vai tears. Vamos lá. O que você está fazendo aqui? Estes estão fazendo aqui? Você não está me preocupada. Tudo bem. Você está a tantas pessoas. Quem quer passar? Você tem a um cara que você está achando. Não, não. É o número de Raya, como você diz? Sim. 20, 20, 40, 40. Sim, está bem. Mas eu não posso fazer isso. Não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Não é o meu carro. Não pode fazer isso. O que é o bom telemóvel? É o último modelo. iPhone. Ai, eu não posso fazer isso. O que é Daniel? Não é o que é? Não é o que é? Não, não pode fazer isso. Não, não. Não, não. Eu não tenho uns 4 metros. Não, não. Você não tem uma mesa com 5 metros. Mas não tem um bom defeito. Não, não tem um bom defeito isso. Está bonito. A África está muito quente, amor. A África está quente? A África está quente! A África está quente, pai. Boa tarde. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Senhor, o que é bom? A minha paisão que você vive. Faisão? E o que? Comida? Paisão, bebida, vinho. Vamos, para a gente não precisa colocar uma marca de vinho, até não na França. Diga até na França. Dizem duas. Que forte é assim para o homem? Sete e sete. Duas? Isso é bom. O que é que você está fazendo? Você está sem copos, mas sem gel. Muito bem, muito bem. O que é isso? O que é que você está fazendo? Você está falando de um iPhone 15? Fala de iPhone. iPhone 15, você fala de um iPhone? Fala só de iPhone. O que é que você está fazendo? É. Muito bem. O que é que você está fazendo? Que é um homem liso de 5 metros. Como você está fazendo? É, Deus será que você está indo. Você está sentado. É o ditado que Deus dá. O ditado que Deus dá. O ditado não, Deus dá o ele. Descansa. O ditado que ele é cansado. O ditado. Não tem muita sorte. Sorte grande de amor. É assim. Você vê se o ditado. O ditado, tudo o que você está fazendo. Olha lá. O ditado, o lagutado, tudo o que você está fazendo. Olha lá. Muito bem. Muito bem. Que bem. Esse aqui foi. O que você está fazendo? Vamos Lulco? Ah, sim. Eu vou precisar disso. E o saco? A CIDADE NOVA Ei! O que não abre? Não! O que? Tu? Não, eu tenho que ter esse cujo garçom tem que me dar esse. Na França, eu não pensei que tem lá? Não. Garçom! Lundiard! Garçom! De onde? É isso, eu também vi um som, um biaço. Eu toco, eu também vi ele. Ok. Você não defence de Virgem? wedding attention. Como vimos cheio masks e o錢 de Brinco? Quem chegou cantando? Não da Έtalo? Ele lomb OMespra? Como ele é? Feijão. Que diferença é? O tabu está em casa, não vai para quarto, não vai para o quarto. Não vai para o quarto. Bom. Por que você tem o iPhone? O iPhone está na casa, está no quarto. Está no quarto. E agora eu vou levar tudo. Não precisa, vai para o quarto. Não, desce, desce. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olho. Vamos lá пог Careca! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bye! Vem! E aí, bem bem! Onde está? A sua porta. E aí, você vai fazer isso? Tome calma. Você vai ter que ser? Tome calma. Tome calma. Tome calma. Tome calma. E aí, você pode entrar. E aí, você vai ter que falar com você. Você vai ter que falar com você. Você tem que ter um iPhone, ter um cabelo humano, ter um... ter um... Derbaldoseám. Mese... Mese... Mese. Bem gostosa. the... Jeter, o... Mese, Mese. Ja, senhor. Como é este mese? Mese, Mese. Quando você não vende melancia? Mese. Os melancia sem francas? Sim, não! Sem francas? titra, Sim, senhora! Você conhece? Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Sim, senhora. Porque esse boi é melenzia. É? Ele sabe sim. O que é que está nela? É burro. Bancada com ela, tio. Boa. Eu não tenho problema. Eu falei, sou meu burro e mais. Melenzia está saindo. Não, não, está bom, está bom. Aí está. Tio. O que é? É dinheiro tudo. Então, melenzia é canto? Isso é um frango. Eu nunca tenho moeda. Eu nunca tenho moeda. Eu não sei não. Está tamo, meu burro, não é para mim? Não, isso é que eu não tenho. É que é só melenzia com isso. Eu mexo tudo com o pé? Tudo com o pé. Normalmente, palombos de papo e mais caro, porque é boas frutas. Ah, eu me lancei agora com a madura, o pé com a madura. Não. Mas eu não tenho nenhuma maneira regular. Eu vou ficar no meu corpo. Bom, pera, eu me deixo que você troca aqui. Eu me deixo. Você pode ficar aqui. Então, se você pensa em um boiço? Está vendo? Estou pensando em um boiço. Está vendo? Está vendo, está vendo? Está vendo? Estou vendo? O que é isso? Porque tu stas lá деньги para pagar agora. Te dás? Tá sé abus揮 2010 que nunca subiu The communicating. Te dares no IP que já era. Não tem nenhum tiramento da punta, rivalry. Não tem nenhum tiramento, mas é pau que comemary. Isso mesmo, mire ter uma coméridade aqui. Não é ruba o nosso contra nada. Você não tem que machucar no cabelo, nada. Você não tem que fazer o Conselho na direção, porque você não tem que verá. Ele mora perto de nós. Ele mora, um Conselho, um Conselho no rito. Não conta quem quer. Quem quer? Pierdo, ser humano. É assim que me leva a cabeça. Bagida, só, Bagida, Bagida. Apera, eu troco. Não, porque você não vai passar no outro banco. Você não vai passar no outro banco. Não, eu tenho 10 mil para você. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. É isso aí. . . . . . E aí Não tem nada que se lhe ativar a minha vida. Acho que está de fome aqui. Eu não consigo conseguir isso. Isso tem de nada. Diga no meu sogo lugar. Um treino não pago. A gravata pra eles tem esse preço na bandeja. A roupa tudo tem esse preço na feira. Credo. Tudo tem esse preço. Credo. Eles ganham nem que ganham nem. Nunca alguém paciente aqui é paciente. E российista do que a manhã, Eu tenho toda a manhã, mio colado, que seus guardados, Eu estouゴie. ela é é feito. mas todos nós estamos ganhados. Eles precisam das albremas. A garac ent discrição que esse é o que você quer. Não tem falta de alberto. Eu quero que ele se leve a água. Ele vai pra cá, ele vai pra-se. Seu fresco. Seu fresco. ele não pode abrir as fervas. Muita de manhã só temos como uma árbitra. Você está com o quebre, você está com a Sibila. Você está comendo a sua mãe. Você está comendo a sua mãe. Você está comendo a sua mãe. E se você não consegue sair daqui? Como você vai sair daqui? E aí? Como você vai sair daqui? Ou você vai sair daqui? Ou não vai sair daqui daqui? Ou eu não sei se não vai sair daqui daqui? Isso é só que vai sair daqui daqui. A minha mãe lenta. Oi, a câmera? Sim. Como você vai sair daqui? Você vai virar uma nova mulher que vai sair daqui? Você vai virar uma boa. O que é que tem? Você tem o que tem aqui. Como é que é que eu posso fazer isso? É que eu posso fazer tudo. Só que é que eu posso fazer isso. Aplausos Aplausos Aplausos